Música Música Eiii pessoal aqui é o Drogs E vocês bem vindos a mais um video E meu cachorro sentou Que foda Eu não tava sentando Então galera Tô aqui Fazendo um video de Minecraft Mas hoje não é dia de Minecraft Minecraft foi ontem Ah não, hoje é dia de Minecraft Apesar que hoje era Hoje era terça Porque eu tava Mas eu tô aqui no Servidor de survival de Minecraft Em que Eu sou Moderador Tá galera Desse servidor e Eu vou estar deixando ai na descrição O IP Desse servidor Pra vocês Se gostarem Entrarem Vou dar uma Mostrada aqui do servidor Pra vocês Deixa eu sair aqui Beleza Aqui é a parte de fora já Do servidor Na parte onde vocês constroem a casa Ali é a minha Que linda Tá ali a minha Aqui tem Aqui tem as casas Tem a... Eu vou mostrar aqui a casa do... Do games Despredo Pra vocês Que mais fizeram a casa do... Que mais fizeram a casa do... Não fiquei Beleza... Agora... Eu vou mostrar o spawn Ui... Bugou? Bugou véi Olha Olha Tem uma mina Amandanada aqui Vou roubar Vou dar 7 rum Zoera Ah Ah véi Eu voltei aqui Eu tava bem aqui na minha casa Ah... Deixa eu ir lá Voltar pro spawn Pra mostrar pra vocês Ai Ai Ah véi Acho que... Puta Será será por isso que eu não tava conseguindo matar ele? Mano eu quero outro 7 Outro 7 desse, tá ligado? Eu quero outro, eu já tenho 2 Só falta mais um pra mim Tem uma coleção Eu tô com a espada de Dima Ah véi Ah véi Vai véi Não pode Ai bati Ai slime Por que eu não posso bater nele véi? Ah véi Então fica ai Beleza Aqui tá o servidor Beleza Então ó Aqui tem Esse painel e tal Com O nome dos ADM Do fundador e tal Aqui só são alguns avisos pra vocês Aqui tem Tem A sala de comandos Vocês podem ver ó Tem as regras Comandos e tal Pra vocês verem Ali tem Ali tem também A staff Enfim Pra você saber se tiver Se tiver alguma dúvida Pode perguntar A qualquer ADM Que tiver um Fundador é riquinho O sub dono é o Donis Caso vocês Comandos Aqui tem Algumas regras Não Algumas regras Aqui é O do VIP Aqui são Coisas VIP Você pode adicionar O dono do server no Skype Que está aqui O valor do VIP é 20 reais E você tem Um mês de VIP E o kit VIP O kit VIP Ele pode ser Você pode usar ele Uma vez por dia Uma a cada 24 horas E você ganha Um site de diamante 128 porções de 16 diamantes 32 maçãs Aquela encantada Um pack de armas Mais terreno E nick colorido E um mês de ajudante E acesso à área VIP Beleza? Mais pra lá Temos aqui Temos aqui Alguns portais Que Eu ainda não sei Para que servem todos Aqui são só Para você Ir para o deserto Ali Para uma floresta Que vocês podem terminar Lá De boa Beleza Aqui Temos o Shopping Tá Tiraram Mas Deve fazer Manutenção Aqui tem Todos os itens Com seus valores Não todos os itens Mas Vão ser incrementados O que falta Aqui No lado de cima Tem mais itens Para você vender E comprar Agora vocês perguntam Como é que eu vou ganhar dinheiro Então galera Para vocês ganhar dinheiro É muito fácil Tá Vocês só precisam Vender as coisas Aqui Na The Hack Você pode vender Sandstone Você pode vender Que é areia Cobblestone E Areia Ou Terra Também você pode vender Redstone Labis Lazuli E Como é o nome daquele mesmo Carvão Carvão Hum Hum Aqui Temos o Coisinha de encantamento Que pode ir até o Level 30 E like Favorito ai no vídeo Galera se vocês gostaram Vou deixar o link O IP do server ai Valeu Fui